Um dos mistérios da vida é quando começa uma época em que nada dá certo, tudo parece dar errado. E isso acontece com todo mundo, sem exceção. Até comigo. Eu conto a história. Teve um ano na década de 80 em que as coisas andavam muito difíceis pra mim. Tive muitos contratempos financeiros, fiz bobagens, levei uns golpes. E por causa da recessão estava difícil de fazer show. De repente um monte de coisas começou a dar errado. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu procurei manter a calma e a mente firme. Vai dar certo. Otimismo, otimismo. Otimismo. Você acha que é carona? Acerte, senhor. É, tá. A senhora mora por aqui? Não, senhor. Trabalho na fazenda aqui atrás. Eu moro aqui pertico. É? Uns seis quilômetros mais ou menos. Vem de ônibus. Não, eu venho a pé. Às vezes a minha filha trazia uma garupa da bicicleta dela. Mas não é sempre. Mas... Hoje ela tá doente. É grave? Ah, sei não, moço. Mas... A gente, senhor sabe. A mãe se preocupa, né? Vai doer. Mas, olha... Eu tenho fé. Eu tenho muita fé... Que amanhã ela vai tá miose. Eu queria ter essa fé que a senhora tem. Às vezes dá um vazio na agência. Também é muita coisa errada acontecendo ao mesmo tempo. Amigo dando golpe. Eu fui fiador. Minha casa tá apenhorada. Meu melhor amigo pegou uma infecção. Tive que levar no hospital. Tá lá. Morre, não morre. Tô atrasado dois meses. A faculdade da minha filha. A senhora sabe o que é a faculdade, né? Você é esse, senhor? É esse. Não é possível agora. Na hora de vir pra cá. Me quebra meu carro. Tive que pegar esse aqui. Ah, pelo menos tá funcionando. Ainda bem. Isso, isso aqui. Pra controlar o carro foi duro. Mas consegui encostar. Já me subiu o sangue porque eu ia me atrasar pro show. Tinha que trocar o pneu. E eu tava de calça e paletor. Desci do carro. Ô, dona. Ô, dona. Oi. Agora tem que descer. Vou ter que trocar o pneu. Sim, senhor. O estrépido senhor tá vazio. O estrépido senhor tá vazio. Eu não mereço isso. Não, 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 não. Eu não mereço isso. Não. Você não existe. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu sou um homem honrado. Eu nunca prejudiquei ninguém. Eu vivo do meu trabalho. Eu honro a minha família. E o que é que eu ganho com isso? Amigo traíra. Empresário maldito. Caloteiro. O que é que eu ganho com isso? Eu não mereço isso. Cheque sem fundo. Meu nome no pau. Minha casa no leilão. Eu não mereço isso. Você não existe. Olha, poucas vezes eu me desequilibrei tanto. Não era possível que tudo desse tão errado. Tava eu ali com aquela senhora. Um carro velho. Pneu furado. Estepe furado. Boa tarde. Boa tarde. Posso estudar? O senhor me ajuda assim. Meu pneu furou. O estepo tá vazio. O senhor me leva num posto, por favor? Leve o senhor. Ah, então vai. Aqui. Não, 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 não. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Boa tarde. Boa tarde. Inferno. O dia é maldito. Não vou receber, não vai dar tempo. Não, não vai receber, não vai receber. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.